Mulheres cheias, crianças cheias, jovens cheias, e novos cheios, e o povo, o poder e o são. As pessoas cheias, as famílias cheias, o povo e os cheios, o pastor e os cheios, a igreja cheia, o presidente da nossa nação. É fogo pra lá e pra cá, é glória no mundo de Alba, o exército está preparado para forçar. Nosso povo tem força que são, pra alcançar toda a nossa nação. Nosso braço Brasil vai ter que escondar. A violência é a confusão, violência é a confusão. Recurei, recurei, traduzi a libertação. Nosso braço Brasil vai ter que escondar. É você que deixa eu dar para o meu chão de legal. Uma pessoa que ele vai te revelar. Temer do encontro, gostou, vão pra essa geração. E já se tem poder pra salvar essa nação. É a...